O pessoal é muito especial, ela apareceu na minha vida em um momento difícil. A gente se conheceu em 2014 na empresa que eu comecei a trabalhar em setembro. A gente se conheceu no trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa. É engraçado porque eu trabalhava numa empresa que tomava muito, me sugava muito. Então eu conheci ela no momento onde ela me pediu uma informação e eu não estava com paciência. O Leandro já trabalhava lá, só que a gente não se deu bem no começo. Gênios terríveis, muito iguais. E em dezembro, ele viu que eu fazia aniversário também em dezembro, pertinho dele. E aí ele falou que acreditava em signo e tudo mais, e que era mesmo decanato, mesmo signo. E a gente foi se aproximando. Foi quando no meu aniversário, eu comentei que fazia aniversário, a gente conversava por mensagem. E aí no meu aniversário eu deixei um bolo para ela. Ele foi lá no escritório só para entregar esse bolo. E isso foi me encantando. Ele foi me encantando e me conquistando nos detalhes. conversando com ela um pouco, ela pegou e me convidou para ir no aniversário dela, que foi na casa dos pais dela. E a gente foi conversando, ele foi ficando, ficando, ficando. Quando era quase quatro da manhã, ele falou, meu Deus, tem que ir embora. E quando eu desci com ele para acompanhá-lo, né, até a porta, a gente se beijou. E tudo começou a partir daí. E aí dali a gente começou a conversar, né, começou a conversar, marcamos de sair. E aí com duas semanas ela já estava morando comigo. Foi tudo muito, muito rápido, mas foi muito natural também, ao mesmo tempo. Ela poderia falar, não, eu vou sair da casa dos meus pais, tá? Vou sair da casa dos meus pais para, né? Ele é um homem muito íntegro, muito trabalhador, estudioso, esforçado. É um homem exemplar, assim. Tem poucos exemplares no mundo aí, como o Leandro. Então, nesses oito anos a gente vem crescendo junto. Ele me fez crescer muito, muito. Eu amadureci muito ao lado dele. Ela veio falando até comigo no carro, né? Poxa, o que você vai falar de mim, né? Eu falei, poxa, vou falar o que eu realmente sinto. Que eu te admiro, que eu, que assim, você é muito importante para mim. Que durante esses oito anos, assim, foi um aprendizado muito grande, né? A gente aprendeu muito um com o outro. E é um capítulo importante, memorável, entendeu? Para a gente ter registros, para a gente guardar não só no coração, mas guardar através de fotos, vídeos e tudo mais. Então, a gente decidiu dar esse passo e está sendo maravilhoso todo o processo. A gente está curtindo o processo. Esse é um momento especial e a gente, com certeza, vai desfrutar bastante. Não só desses oito, que nós já desfrutamos desses oito anos, mas dos próximos que estão por vir. Para o futuro, eu imagino filhos, eu imagino a gente amadurecer cada dia mais, conquistar cada vez mais coisas, não só materiais, mas espirituais, em todos os sentidos. Eu imagino uma parceria forte, até quando Deus permitir, né? Até o dia que a gente continuar aqui na Terra, espero que a gente continue fazendo essa nossa história se desenvolver mais e ser linda, como tem sido. Saiba que você sempre pode contar comigo, né? Apesar das nossas diferenças, mas sabe que no final das contas a gente se entende e a gente sabe o quanto um ou outro é importante, né? E é importante para o outro. E eu amo essa baixinha aí. Bom, como você mesmo fala, né, Le, que você mudou minha vida e você mudou minha vida muito, 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 muito. Hoje a nossa família sou eu, você, o Paçoque, claro, os nossos familiares, mas eu tenho fé que Deus vai nos presentear também com um outro serzinho que vai trazer muita luz, amor e encher nossa casa e nossa vida de alegria. E obrigado por sempre embarcar nas minhas ideias, nas minhas loucuras e conquistar o mundo comigo. Muito obrigada, eu te amo. Se você se esconder, eu vou te procurar Vou correr te vencer e depois te beijar E obrigado, eu vou te procurar